E tem tanto robôzinho aí, disso, daquilo, será que um robô desse vai realmente você acertar? Então abre teu olho nesse vídeo e você rápido. Beleza? Me chamo Sandro, quero fazer aqui um vídeo sério, falar do Loto Pronto, esse sistema aí, estão falando que promete que você acerte os números, 14, 15 dezenas da Loto Fácil. Vim do grupo do Facebook, a gente testou várias coisas, sempre estavam jogando mais de 37 pessoas, quero falar aqui sobre problemas que você pode encontrar, então fique atento aí, pensando em comprar esse sistema Loto Pronto, o que ele é? Olha só, eu tenho aí tentado jogar lá no grupo, a gente fez muitos jogos, raramente a gente acertava. A gente começou a buscar informações, é que nos Estados Unidos, sim, Europa, muita gente usando aí probabilidade, uma pessoa lá mais inteligente e ganhando, fazendo acertos, ao ponto de viver disso aí, fazer jogos e saber investir. É tipo um investimento, na terra lá do tio Sam, nos Estados Unidos, muita gente sabe investir do ano de casa, tem essa cultura já na escola, já aprende coisas que acontecem no Brasil. Então, raramente eles fazem um trabalho pesado, porque eles fazem o nosso, se a gente for para lá, um estrangeiro, um latim, vai fazer um trabalho pesado. Eles não fazem, até a dona de casa, jogam, aposentados, eles são inteligentes. Então, eles usam para tudo, para investimento, inclusive, para esse sistema de Loto, é probabilidade, um sistema, eles não fazem as coisas aleatoriamente. Aqui a gente joga a data de casamento, aniversário, então, isso já acontece. Mas abre o olho, porque aqui no Brasil, a gente pirateia muita coisa, inventa muita coisa, o recurso disso, daquilo, e você pode estar comprando o sistema, até o chamado Loto Pronto, e ser falsificado. Então, preste muita atenção, tem que ser o lugar verdadeiro para comprar, o site verdadeiro, único, eu sempre falo lá no grupo. Por quê? Porque a gente começou a usar esse sistema e começou a fazer diferença. Não é também, outra coisa que eu ia falar, não é um milagre que você vai ganhar todos os jogos. Você tem que ter doutrina de saber fazer as apostas, saber o que jogar, como jogar, para no mês você ter acesso. Por exemplo, a gente começou, eu quando comecei, fui de primeira a comprar, eu sempre deixo lá no Facebook esse link, inclusive vou deixar abaixo desse vídeo, mas você entenda bem, antes de você pensar em comprar o verdadeiro, o sistema, o Loto Pronto, que existe o verdadeiro falsificado. você tem que entender que você vai aprender, e foi o que eu fiz, aprendi, tem um curso, as videoaulas, o sistema, a assessoria, você recebe sinalizações personalizadas. Então, não é um robô para todo mundo. Você está lá em contato, suporte, por isso tem que ser oficial, tem que ser o verdadeiro. Você recebe esses jogos, assessoria, aprende. No começo, sai ganhando tudo. Eu fiz um acerto no mês, mas foi um bom acerto. Deu R$800,00, consegui mais ou menos dinheiro, porque eu fui muito devagar e desconfiado. Já no segundo mês, eu já botei o pé, acelerei, ganhei quase R$300,00, R$300,00 e pouco, e já para frente, eu já comecei a ganhar mais. Então, quase R$5.000,00 de acerto esse mês que passou. E as pessoas do grupo começaram também a acertar. Então, não é mágica, também não é que você vai acertar tudo. E também não é robô de inteligência. É um matemático que faz as probabilidades, faz o mesmo sistema de probabilidade lá da Europa, dos Estados Unidos, e ele trouxe para cá, tipo, um curso, um conhecimento, uma parceria que ele faz com a gente. Então, muita gente aqui já acerta bastante. Pessoa que está acertando bastante, não tem uma lógica, uma probabilidade. Sem isso, não acerta. Raramente você vai fazer aí 14, 15 pontos, raramente vai acontecer. Se você quer testar, a gente já testou, vale muito a pena. Se você acha que é para você. Só tenha cuidado onde você vai comprar. Como eu falei, eu vou deixar abaixo do vídeo. E também no primeiro comentário, onde a gente comprou o sistema Loto Pronto. Um grande abraço, muito sucesso e até mais.